e fala galera é tô aqui porque vou pegar umas coisas aqui do carro para botar para cá para cima porque né mudei novamente deixa eu fazer igual os famosos mostrar a casa né aqui ó a entrada deixa eu mostrar de baixo aqui aqui a escada então mudei novamente porque houve necessidade né é por conta da internet como eu até falei falei algumas vezes que eu tava com problema de postar os vídeos porque o provedor só só me dá só até quatro megas e é ruim a internet lá na roça né então houve a necessidade de voltar para cá para a cidade né só mostrar um pouquinho que é o quarto foi para outra casa não foi a mesma aqui a áreazinha uma áreazinha de banheiro eu mostro assim não 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 foco muito né esse banheiro esse banheiro aqui é o seguinte ele é duas temperaturas típico de banheiro de pobre fervendo e fervendo e gelado você já vai e já se inscreva aí no canal né se não é inscrito ainda ativa o sino de notificação para ficar por dentro de novos conteúdos aqui é a salazinha uma graviola quem quem vai café tomou café agora pouco aqui tem outro quarto só que tá vou até que era para comprar lá aqui ó cozinha cozinha que eu tô pensando em fazer uma uma meia parede aqui né que assim para ficar tipo uma cozinha americana um pouco parecido né eu amo cozinha americana então aqui é nova casa galera como eu falei porque tava muito muito ruim para a internet só ia até quatro megas e aí caía enfim ficava lenta não dava para postar tinha que postar um dia para esperar no outro dia para conseguir fazer recarregar carregar o vídeo e às vezes não ia então é aí eu decidi voltar um bom filho a casa torna né então aqui é a sacada é e já aproveitando para como eu falei no vídeo anterior mudar algumas coisas no na metodologia né do do canal aí ó o pôr do sol que pôr do sol olha olha pra isso olha só tira até uma foto aqui nossa aqui é a sacada o vizinho lá a véu estourado o músico aqui é é assim quando a gente quer pede um som ao vivo olha que imagem dá até uma imagem interessante olha que é importante olha que é coisa essa aqui é a sacada vou mostrar mais uma vez o pôr do sol mas já se foi já se foi né então aproveitar e gravar aqui mesmo é então como eu falei vai mudar algumas coisas metodologia é ter cuidado até não cair lá embaixo vai mudar o que ele vai mudar as postagens eu vou vou continuar postando lógico mas assim é variar postar dia sim dia não quer dizer vou postar todos os dias eu vou estar postando conteúdo só que um dia eu vou postar o conteúdo que eu já posto e no outro dia eu vou postar vídeos extras vídeos que tipo quando você for ah é não tem nada a ver esse vídeo aqui mas é justamente por isso que eu estou explicando aqui que eu vou postar vídeos extras vídeos que quando você vê vídeo que não tem nada a ver é é vídeo extra só que assim eu não vou postar qualquer coisa né vídeo que não tem nada a ver com o que eu venho postando mas aqui é também não vou postar qualquer coisa né vou ter alguns critérios pra postar beleza é vídeos extras eu vou postar sugestões que próximo vídeo já é até uma é uma outra sugestão que o seguidor é deixou é uma sugestão aí já tá anotado tá por ordem né mas às vezes ah eu sugeri isso bem antes e é esse vídeo bem depois foi sugerido e é o que acontece é porque assim vai de oportunidade né tipo se a oportunidade de gravar aquele vídeo pra né é questão de logística eu já tô ali eu vou aproveitar a oportunidade eu vou gravar né tipo é Yasu tem um vai demorar um pouquinho pra eu postar que é uma sugestão de um seguidor aí mas eu vou eu quero talvez esse mês eu acho que não vai dar mais mas em fevereiro né Yasu até pra rever alguns amigos né enfim é aqui isso aqui a casa é sim só pra fechar aí o questão das postagens é isso postar vídeo dia sim dia não dia sim vai ser o conteúdo porque isso porque assim pra todos eu como agora eu tô vim pra aqui aí eu tô trabalhando mais é em casa aí às vezes eu não saio né quando eu saio é pra buscar Francielle e aí é a noite aí e a tarde só pra levar ou ir buscar às vezes não dá tempo de gravar o percurso também é pequeno então né pra não ficar enchendo linguiça pra postar conteúdo com relevância aí eu tô fazendo isso né pra não deixar de postar também quando acontecer algum é imprevisto ah eu vou pra roça aí eu já vou já vou deixar alguns vídeos né eu vou trabalhar antes pra deixar pra não ficar sem postar beleza então foi isso né já vou pedir pedir novamente pra você se inscrever aqui no botãozinho vermelho aí inscreva-se ativa o sino de notificação pra ficar por dentro de novos conteúdos tô suando aqui é se inscreva aí vai ajudar bastante ativa o sino curta compartilha né seu like é importante por quê? porque assim o youtube vai vai ver que o conteúdo tem relevância e vai mandar pra mais pessoas e aí mais pessoas vai ver e aí o canal vai crescendo a gente vai crescendo junto beleza e aí fica até mais fácil pra as sugestões pra você falar vai em salvador né a gente vai em salvador gravar beleza combinado então fechou Deus abençoe forte abraço uma boa quarta-feira né e que Deus nos abençoe valeu